O que espera desse semestre? Qual é a expectativa para esse primeiro semestre de 2013? Olha, ter preferência de ter uns colegas bons, professor bons e aprender bastante. A expectativa é grande, já aproximando o final de curso, então o aprendizado agora é intensivo, né? Então a expectativa é muito grande. E a lembrança mais importante que tu leva nesse tempo que tu estás na FTECH? Lembrança aos colegas, professores, o pessoal em si, funcionários, todo o pessoal aqui da FTECH. Muito bom. E a recordação mais importante que tu trazes contigo nesse tempo que tu está na FTECH? A recepção dos colegas, sim, é bem diferente das outras universidades que eu já participei. E os professores? Também, com certeza. Por que é importante para ti estudar na FTECH? Ah, porque é uma faculdade que visa realmente essa formação tecnológica, né? Eu acho que isso é interessante, porque tu tem a mesma qualidade de uma graduação de 4 anos com um tempo menor, né? As alunas de administração aqui na FTECH, curso que tem parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Está sendo importante a administração aqui? Muito bom o curso, estou aprendendo bastante e já estou usando na minha empresa, onde é que eu trabalho. Bom, bem bom, bem interessante e mais prático do que só teoria, né? O que tu destaca aqui, professores, laboratórios? Cara, eu estou gostando dos professores. Como eu falei anteriormente, todos são bem objetivos, a gente nota que eles sabem o que estão fazendo. A estrutura da FTECH é muito boa, não tenho o que reclamar e é isso aí, tudo desce. Professora Débora, expectativa nesse início do semestre de 2013 aqui na FTECH? Só coisa boa? Só coisa boa, Mauro. Muita expectativa, uma maravilha, né? O início desta noite recebendo os nossos novos alunos e os alunos que já fazem parte da família FTECH, dando as boas-vindas também aos professores que reiniciam suas atividades. E é muito bom rever toda essa movimentação, né? Enchendo a nossa unidade, animando a família FTECH. E desejamos a todos um excelente início de semestre, que seja um semestre muito produtivo, com muito aprendizado para todos. O que os alunos podem esperar nesse fazer da FTECH em 2013? Podem esperar professores extremamente qualificados, preparados para fazer uma aula diferente e podem e devem esperar aulas diferentes, que farão a diferença no currículo profissional deles.